Produção independente é o modelo em que a mulher procura uma clínica especializada, que tem um banco de espermatozoides de diferentes homens que venderam seu material genético. A clínica apresenta à mulher uma lista de doadores com informações de cada um, como, por exemplo, características físicas e gostos pessoais. Então, fui atrás dos bancos de doadores que as minhas médicas me indicaram. Me indicaram bancos no Brasil e no exterior. E eu vi que fora do Brasil eu teria mais dados do doador. Então, foi assim que eu optei por uma empresa de fora, onde eu pudesse ter informações não só físicas, mas informações de saúde, informações familiares, até entrevista, você acabou ouvindo, entrevista falada do doador. Você ouve, mas não vê. Você não vê. Você vê fotos da infância até a adolescência. Tem alguns que não liberam fotos, mas eu só queria doadores que tivessem fotos. Assim, para eu ter um certo controle. Então, eu procurei características que eu me identificasse, que fossem mais parecidas comigo. Não só fisicamente, como eu digo, mas de valores, do que ele pensa da vida, de hobbies, de gosto. Isso está mais avançado fora do Brasil. É. No Brasil, isso não é liberado, não é pedido. Lá você tem pouquíssimas informações. Você não tem, assim, um quinto disso. No Brasil, nós ainda temos um banco de seme muito limitado, principalmente porque, no exterior, é uma doação remunerada. Então, assim, acaba que você tem uma mostragem maior e esses doadores têm interesse em mostrar as características deles, em passar informações, passar informações da infância, religião. Eles passam por testes de QI, por testes de inteligência mesmo. Então, assim, você tem muito mais acesso à característica desses doadores do que no Brasil. A gente acaba ficando limitado à tipagem sanguínea, raça, cor dos olhos, cor do cabelo, peso, altura, basicamente isso. Quando no exterior, essas características são muito, muito, muito mais acessíveis. A mulher, então, escolhe qual doador será o pai de seu filho. Eu lembro que eu levei quase quatro meses para decidir o doador. Até porque toda semana entram novos doadores, então eu não quis me precipitar. E a hora que eu bati o olho, eu falei, olha, eu acho que é isso. Eu me senti muito identificada, assim, sabe? Até as fotos de infância pareciam com as minhas de infância, sabe? De uma vida mais simples, mais disso, de contato com a natureza. Eu vi um brilho no olhar, um sorriso, uma criança feliz, sabe? A partir daí, o espermatozoide é fecundado no óvulo da mulher. Isso é feito em laboratório. Na sequência, se o embrião for saudável, ele é implantado no útero da mulher. Um detalhe, tudo é feito em sigilo. Ou seja, o homem e a mulher não se conhecem. Em relação ao doador, você não sabe quem é? Não. Você apenas viu a foto. É, eu tenho todos esses dados, eu só não tenho, assim, eu não sei o nome real, não sei onde mora, não sei telefone. A gente não tem esses dados. A gente ficou com a foto dele, não? Sim, isso eu tenho. Ah, você tem? Essa empresa deixa tudo com a gente. Eu tenho tudo isso para mostrar para o meu filho. É isso que eu ia te perguntar. Porque um dia, talvez, ele pergunte. Sim, com certeza. Eu vou fazer questão de que ele saiba tudo da história dele. Então, é por isso até que eu queria mais informações. Não era só para eu ter o controle, é para que ele tenha os dados todos. Esse doador é de algum... É europeu? Não. É, mas é de outro país, né? É de um outro país. É de um outro país. As características, você falou que são as suas características. Então, eu imagino que seja... É, eu procurei um parecido, assim, lógico que não existia um clone, uma versão masculina. Era o cabelo um pouquinho mais escuro que o meu, mais olhos claros. Eu procurei traços semelhantes, assim, sabe? De bochecha, de nariz, de boca. Mas foi o que mais se aproximou. Tinha até alguns mais próximos, mas não tinha essa vibração positiva, essa coisa que eu queria também. Você bate o olho e... É, impressionante. Bate. Os espermatozoides do doador chegaram congelados ao Brasil. Foram descongelados. As tentativas de fertilização começaram. É um momento de muita expectativa. E esse momento eu não dividi com ninguém, porque eu não queria que meus pais ficassem ansiosos. Fiquei só eu e a médica. E daí, com esse processo todo, em três, quatro dias, mais ou menos, eu soube que eu tinha um embrião. Um único. Somente um. Somente um. E eu queria muito um menino. Eu tinha uma intuição que ia ser menino, que ia ser menino. E daí foi feita a biópsia desse embrião, pra ver se ele estava completamente saudável, pra ser colocado em mim. Deu tudo certo. Eu falei, olha, ele está bem forte, está tudo perfeito, DNA perfeito. Você quer saber se é menino ou menina? Eu falei... Já nesse momento dá pra saber? Dá pra saber, no momento da biópsia. Porque é difícil que você já vê o DNA. E daí eu falei, ah, não é por nada, mas eu acho que eu já sei. Eu tinha muita certeza, não sei por quê, que era menino. Então ela falou, ah, é um meninão. Eu falei, ah, eu sabia que nem vibrei tanto. Karina registrou todos os passos dessa luta para ser mãe. Tomei uma injeção e tenho que aguardar mais dois até o terceiro dia. Pra ver se houve uma resposta positiva. Os momentos difíceis. Mais um ultrassom realizado. O endométrio ainda não está no ponto. A médica disse que ele está frixoso. E aquele cheio de esperança. Como no dia em que ela esperava os pais para fazer a implantação do embrião. Foi aí que eu avisei meus pais. Eu falei, olha, eu quero que vocês me acompanhem que eu vou ter um exame hoje importante. Eles chegaram em casa quando souberam que eu ia transferir pra mim, né? Nossa, foi muita emoção, assim. Não dá pra descrever quão emocionante é esse momento. Você saber que naquele momento você vai começar a gerar uma vida em você. Bom dia! 30 de novembro. Dia especial. Já estão prontos aqui, ó. Esperando meus pais pra ir com eles à clínica. Dia de fazer a inseminação. Ai, que ansiedade! Eles estão tensos também. Ó, já preparada? O look do dia é esse, né? Implantação é uma coisa relativamente simples, né? Estou falando isso porque muitas mulheres que estão nos assistindo agora pensam. As casadas, as não casadas, enfim. Precisam, até por uma necessidade, precisam fazer fertilização. Não sabem como funciona isso. Conta um pouquinho como é que é a implantação. Então, a implantação é muito rápida, realmente. É algo simples. Depois que eu cheguei na clínica, você tem uma preparação de tomar um líquido e tal. Depois de uns 20 minutos, a gente entra no laboratório ali. E você vai acompanhando tudo pela televisãozinha. Minha mãe estava comigo naquele momento. E é implantado. Eles colocam em você um embrião, já em início de formação. É microscópico. É microscópico. Dura, juro, um minuto para colocar. Depois você fica deitada, esperando uns 20 minutos, meia hora, para não correr o risco de deslocamento. E vai para casa deitada no carro. Fui deitada, fiquei deitada mais em casa o dia todo. E passei uma semana, assim, andando devagarinho e tal. Porque não pode dar muito tranco, porque ele está lá se fixando. Depois de três meses, de também muita expectativa. Porque ainda assim corre-se o risco dele ou não se desenvolver bem, ou não aceitar o teu campo ali de útero e tal. Então é nesse momento que é o mais arriscado, onde acabam muitas mães perdendo. É um processo muito desgastante, que mexe muito com o emocional da mulher. A parte hormonal também, né? A hormonal também, porque muda tudo. A partir do primeiro momento, eu já me senti assim, logo depois que eu comecei o processo de desenvolvimento, eu comecei a sentir já um certo peso, assim, no abdômen. Já se sente diferente, já se sente mãe. Aos três meses de gestação, Karina fez questão de exibir a barriguinha em um ensaio exclusivo para uma revista. E compartilhou essa conquista em sua rede social com os fãs. Quantos quilos tem gordura durante a gravidez? 17 quilos já. Gugu, parece que eu estou andando com aquelas caneleiras de exercício nas pernas, assim. Um chumbo. Um chumbo, juro. Agora está um momento que está muito pesado, muito. Estou sentindo, assim... Quantos quilos ele está? Já sabem? Ele está com 2,7 mil mais ou menos. Diz que vai chegar até 3,2 mil, por aí. É um peso dentro do parâmetro, né? É, acho que sim. E diz que vai ser mais para fofinho do que para compridinho. O médico diz que está com as perninhas bem fofinhas. Como é que a gravidez alterou a tua vida? Ah, alterou em tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque, primeiro, eu estava num momento muito fitness da minha vida quando eu decidi ser mãe. Então, as pessoas me seguiam para seguir meus exercícios, para ver como eu me alimentava e tal. E, de repente, cadê o tanquinho? Não tem nada com o tanquinho. Foi o oposto, né? O tanquinho foi crescendo, a disposição já não era mais a mesma. E a minha cabeça estava voltada para um outro objetivo. Como grávida? Você tem sido uma grávida chorona, emotiva, ou uma grávida light? Ai, eu estou sendo uma grávida muito feliz. O povo até fala, nunca vi uma grávida tão agitada, tão feliz. Eu pareço dançando aqui, dançando ali. Olha, essa coisa de ficar super emotiva, eu não tive essa fase. Eu acho que eu estou em estado comemorativo, constante. Assim, cada vez que eu penso na minha gravidez, eu me sinto tão abençoada por ter sido possível, por ter tido um embrião que deu certo. Enjoo? Nada. Não tive enjoo. Desejo de comer? Tive um desejo de comer, assim, abacaxi com sal, água com muito limão, tive uma fase assim. De comer mais carboidrato, massa, inoque. Mas nada de desejos estranhos, não. Eu falo que eu estava com desejo era de viajar, de dançar, para me manter nesse estado feliz, assim, positivo. Sabe? Porque eu acho que tudo a gente passa, né, profilo? Com certeza. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ficar em casa, ai, eu não tenho marido. Eu ia ficar lá. Eu acho que medos, receios, essas expectativas, todas passam na cabeça da mulher, quando ela está gestante, seja de forma independente ou não, todas elas falam. E ele está chupando muito, está se mexendo muito. Qual a posição dele no momento? Gugu, você não sabe. Ele estava na posição lá, de cabecinha para baixo, médicos todos. Como deve ser? Como deve ser. Prontinho, já olha que beleza, vai nascer de parto normal. Sempre quis isso. De repente, ele resolveu sentar. E agora, não sei se ele vai ficar sentado, ou se ele vai se virar novamente. Estou tentando uns exercícios, aí, que falam, porque ele vira. Estou tentando bater um papo, botar uma musiquinha, conversar com ele.